que a lesão corporal também pode sim ser caracterizada, por exemplo, por um trauma ou por um dano de natureza psicológico. A integridade física ou mental do indivíduo é objeto de proteção, é objeto de tutela desse tipo penal do artigo 129. A exposição de motivos do código penal deixa isso bem claro. É por isso que um susto, por exemplo, a depender do caso concreto, pode ser caracterizado como lesão corporal. Mas um susto pode produzir um trauma mental. Dependendo do susto, a pessoa pode ficar com medo, a pessoa pode ficar amedrontada, a pessoa pode ficar aterrorizada e isso pode sim caracterizar a figura da lesão corporal. Dependendo do susto. 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 Obrigado.